Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, seja bem-vindo ao canal Eric Ribeiro, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Meus amados, meu poivo e minha poiva, nós vamos ver aqui hoje uma revelação tremenda do nosso querido e amigo pastor Leonardo Salles. Três mulheres foram para o culto para descobrir algo sobrenatural. Eu vou colocar aqui para vocês aqui, a gente vai reagindo aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui no celular para não ter problema com direitos autorais. Mas a cena é aquela ali, tá bom? A cena é essa daqui. Eu vou colocar o áudio aqui, por aqui pelo celular para vocês verem aqui, viu? Fica aqui de pé, fica aqui de pé, fica aqui de pé. Vem cá você de vermelho, filha. Vem cá você, isso. Vem cá. Vem cá porque Deus está na casa. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui do lado dela. Vem cá. Aponta para ela. Aponta para ela. Aponta para ela. Aponta para ela. Tem um anjo aqui ainda. Calma aí. Tem um anjo aqui ainda. Tem um anjo aqui ainda. Tem um anjo aqui ainda. Tem um anjo. Pronto, ele está dizendo que tem um anjo aí E vamos ver o que o anjo vai revelar Essas mulheres aí, três mulheres aí Veja só, vamos ver o que é Que o anjo vai revelar Sobre essas três mulheres aí Vamos continuar Ele não conseguiu adivinhar Que a mulher era a mãe da menina, da moça Ele não conseguiu, Deus não revelou isso aí Vamos ver o que Deus revelou aí Deus não revelou isso aí Que a mulher era a mãe da moça Não revelou, mas vamos ver o que Deus revelou aí Isso é autoridade espiritual Quando a mãe vem É autoridade Tua mãe vem? Não, tua mãe vem? Não, porque mãe é autoridade Fica aqui com a tua filha Olha pra minha porta pra cá Olha a porta pra cá Quando você estava abaixando Deus falou assim pra mim Filho, eu vou usar ela de uma forma diferente Porque ela tem me pedido intimidade De hora que ela está achando que está ficando louca E está sendo chamada de louca Mas eu vou fazer o repulguiço acontecer tão forte Você veio sozinha aqui? Você veio com quem? Não, tu fala logo Você revelou de ouro? Ah, o que revelou de ouro? A sobrinha A sobrinha É aqui, a libertação Levanta a mão que vem com ela Olha o que Deus vai fazer aqui agora Enquanto eu tenho Tu veio com quem? Ele não adivinhou as pessoas que ela veio Nem o nome das pessoas que veio com ela Mas vamos ver aí, viu? A manifestação de Deus Deus manda eu falar Deus está dizendo Fica com teu coração Faz com teu negócio Ele fala assim Senhor, adeus assinar Até chegar o tempo do cartório Eu quero ouvir uma resposta de Deus Na minha vida Porque se não for Eu não vou assinar Por causa do furacão Que eu estou passando É o furacão Que você está passando Mas é dentro desse furacão Que eu estou E eu estou dentro do projeto Eu estou dentro da família Eu estou dentro dessa festa E eu vou te dar tudo, viu? Você falou que não quer festa Você falou que não precisa Que não precisa Porque eu vou te vestir Eu vou dar o vestido Eu vou dar o salão Eu vou dar o docinho Eu vou dar tudo Tu vai entrar só no meu corpo Eu vou entrar com todas as vezes Eu já te prometi E tu vai louvar para mim também, viu? Eu me estou te louvando A mesma coisa que eu estou Ligado em Deus aqui Quando Aponta para ela Aponta para ela Aponta para ela Pronto Veja só Veja Isso aqui na igreja dele Se eu não me engano Na igreja dele aí Uma pauta mais Você já conhece ela? E essa aqui? Conhece a tua essa aqui? Não Conhece uma das tuas? Não Mas o anjo do seu corpo Que está aqui Tem uma bandeja de prata Em cima dessa bandeja Tem três diamantes Um de cor azul Outra de cor dourada E outra de cor vermelha E eu falei Deus, o que é isso? Em cima da bandeja Deus falou assim para mim São dons espirituais Que eu estou entregando E tem uma ligação Muito forte aqui Entre as três Porque Deus falou assim para mim Através disso O ministério dela vai começar Mamãe, eu trouxe você Para tua filha Porque ela não te conta Muita coisa Que eu não vou te falar Mas ela vai te honrar Tanto, tanto Que tu vai me constrangir Com o tamanho Porque na verdade Não espera Só que ela cresça Que ela seja abençoada É assim que você fala por ela Mas ela tem uma gratidão De vida com você De uma forma tão poderosa Que quem abandonou ela Vai se arrepender Quem deixou Quem esqueceu Da existência dela Vai se arrepender De ter pulado maior O período que ela mais precisou Virar as costas E só você ficou Você vai ver O que é que Deus vai fazer Porque um diamante Está aqui Aí o anjo Começa a entregar Vai vir aí agora Vamos ver aí Vai vir aí agora O diamante O diamante Vamos ouvir aqui O que é que Deus vai fazer Porque um diamante Está aqui Aí o anjo Começa a entregar Assim Engraçado Tem uma ligação Muito grande De vocês aqui Porque eu vejo Esquinto no diamante Camila Eu vejo Esquinto Você vai ver O que é que Deus vai fazer Porque um diamante Está aqui Aí o anjo Começa a entregar Assim Engraçado Tem uma ligação Muito grande De vocês aqui Pronto Teve o nome Camila Vamos lá Aí a moça vai aqui E cai no chão Aí ele acertou o nome Das três moças O nome das três moças Aí veja aqui Quando ele acerta A irmã 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 Você vê o negócio aqui Você pode ver A língua A língua A língua estranha Dele aí Que é idêntico A de Renan A da Caval Entendeu É idêntico É a mesma coisa Agora meus irmãos Vamos lá Em nome do Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus Diz assim Clama a mim Que eu responderei E anunciar-te-ei Coisas Grandes e ocultas Que tu não sabe Você vai para uma igreja Para ouvir a palavra de Deus Coisas que edifiquem Sua vida Você está me entendendo? Aí você chega Na igreja Para o pastor Vim E falar o seu nome Aí as pessoas Grande Homem de Deus Por que ele é Homem de Deus? Porque ele aniviou O nome da moça Veja a situação O nome da moça Está oculto Qualquer pessoa Que pegar essa moça E pesquisar For buscar Vai encontrar O nome dela Vai encontrar A coisa mais fácil Que tem que encontrar O nome de uma pessoa Hoje em dia Você está me entendendo? Veja só Veja só E está na igreja dele Se eu não me engano Na igreja dele Conhece todo mundo Sabe de tudo Entendeu? Não, você conhece ela Não, você conhece Isso aí já é antigo Você conhece Você não conhece Você conhece Você não conhece Isso aí já é antigo Isso aí já Conheço não Conheço não Eu sei de onde você veio Sei não Eu te conheço Conheço não Isso aí é antigo já É isso que eu quero mostrar Eu quero falar para vocês aqui Que evangelho é esse? Irmão Que tu vai para a igreja Em vez de tu ouvir Falar sobre a cruz do cavalo A volta de Jesus O ensinamento Dentro da palavra de Deus O ensinamento Para abrir sua mente Para você Trabalhar os dons espirituais Discernimento Aí você vai na igreja Para o pastor Descendo de lá do altar E revelar o seu nome Pé das três mulheres Lá na frente do altar Até o louvor Ele estava lá Como é o seu nome É Até o nome Mais lindo Que eu conheço Como é o seu nome Até o louvor Lá Aí o rapaz Traz três mulheres Lá na frente Aí o teu nome é Camila Camila O teu nome é Camila Camila Adivinhou o nome das três Aí as pessoas Nossa Que grande homem de Deus Você vê o profeta Elias Meu irmão Jeremias Isaías Você vê É inacreditável O negócio desse aí As pessoas dizem É um grande homem de Deus Porque é um grande homem de Deus Porque Ele revelou o nome Da irmã Que é isso Irmão Eric Edificou a vida da moça Em que? Edificou a vida da moça Em que? Exortou a moça Em que? Consolou a moça Em que? Se é para saber o meu nome Eu olho a minha identidade Se é para ir para a igreja Para descobrir meu nome Eu pergunto a minha mãe Já que eu não sei meu nome Eu pergunto a minha mãe Como é meu nome A minha mãe me diz Um amigo meu Me diz o meu nome Eu olho no meu documento Meu nome Se é para ir para a igreja Para chegar na igreja Qual é a palavra de hoje? Hoje Deus mandou adivinhar seu nome Seu nome é Eric Em nome de Jesus Meus irmãos As pessoas não percebem isso O cara está aí Luchando Do bom e do melhor Adivinhando O nome das pessoas Meu irmão Em nome de Jesus Cristo Está certo O que é que você acha disso aí? Você vai para a igreja Para Deus revelar o seu nome Ou você vai para a igreja Para ouvir a palavra de Deus? Entendeu? Chega na igreja Ah, teu nome é Eric Teu nome é Maria Teu nome é José Teu nome Pelo amor de Deus Meu nome eu sei Eu sei meu nome Aí tem pessoas Não toque nesse grande homem de Deus Só porque a gente está discordando dele Eu não estou tocando nele não Porque ele não está nem perto de mim mesmo E se ele estivesse tão bem Eu não tocava E nem tenho nada contra ele Agora isso daí Isso aí não existe não Completamente Fora da palavra de Deus CPF Identidade Nome e endereço Meu amigo Pelo amor de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém meus amados Que Deus te abençoe Mais tarde tem live E vai ter uma surpresa Na live de hoje Surpresa live de hoje Vai ser uma live surpresa Você vai ver Quem é que vai estar comigo Aqui na live de hoje Você vai ver Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês